Vamos lá, queridos, vamos pegar nossos livros, também nossas bíblias. Vamos abrir o livro, Nascidamente, na página de número 61. Bem, nesse capítulo, o capítulo de número 5, nós estamos tratando, queridos, aqui, efetivamente, acerca do segundo tema que esse livro propõe, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Esse é um tema que, ao meu ver, é um tema de extrema importância no âmbito da nossa compreensão da história humana, do plano de salvação, da obra de Cristo, da nossa condição, o porquê. Na verdade, esse tema vai explicar o porquê dos males que nós sofremos, o problema do pecado. E é uma questão fundamental, uma vez que, se você não compreender a raiz do problema da humanidade, efetivamente falando, dificilmente você vai poder compreender as soluções que o Evangelho propõe. Então, esse é um tema, embora muito debatido, é um dos temas menos compreendidos que há. Se bem que, vou falar de temas bíblicos, né, dificilmente nós encontramos uma visão clara acerca do significado dos temas que a Bíblia apresenta, e isso é em razão do problema da teologia dogmática. A teologia dogmática é aquela teologia que não leva em conta o sentido orgânico das escrituras e vai tomando a letra pela letra, ignorando, por exemplo, que a Bíblia, ela está escrita em vários gêneros literários, e um deles é o gênero metafórico, simbólico, mítico, que no caso, o caso de Gênesis capítulo 3, que é a primeira menção na Bíblia, na ordem como a Bíblia está escrita, acerca do pecado, do pecado original, que lá é descrito como, estando o homem e a mulher dentro de um jardim, no meio do jardim, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto, na sua literalidade, deixa-nos claro, entenda, na sua literalidade, que Deus havia dado uma ordem para o homem, para a mulher, que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento, tendo como consequência, caso eles comessem, a morte, certamente morrerás, ou como se lê no hebraico bíblico, morrendo, morrerás. E assim nós sabemos do desdobramento da história, como que o homem e a mulher comeram do fruto, e o pecado entrou no mundo, e a partir daí a história nossa está definida e determinada, e está marcada por todas as misérias consequentes do pecado. Entretanto, esse relato da queda do homem, de acordo com a natureza do gênero literário, que é um gênero mítico, simbólico, esse texto não dá conta de responder, de fato, o porquê que há tanta miséria no mundo. Será que a resposta seria simplesmente porque o homem comeu de um fruto que Deus havia proibido? Então, quando se faz essa pergunta, o porquê dos males que há na terra e que afeta diretamente o homem, os teólogos se levantam agora para dar suas explicações. E até onde nós lemos aqui, no nosso livro, que foi apresentado, o primeiro argumento que a teologia dogmática apresenta, é aquele argumento que diz que a árvore, lá de Gênesis 3, era só uma árvore. Esse é o primeiro argumento da teologia dogmática, com o qual, com o argumento que nós, do DEVAP, não concordamos. Mas estamos apresentando para os irmãos poderem perceber a dimensão do problema que nós vamos enfrentar para discernir o significado da árvore. Então, o primeiro grupo de teólogos vão afirmar que a árvore era somente uma árvore, ela se torna uma árvore especial, pelo simples fato de Deus ter proibido que dela se comesse, ou que do seu fruto se comesse. Então, o que nós argumentamos aqui? Ora, se a árvore era só uma árvore, uma árvore qualquer, que não tinha nenhuma diferença em relação às outras árvores, se não o fato de Deus tê-la separado e colocado uma proibição? Então, nesse sentido, o primeiro grupo de teólogos entendem que o homem pecaria pela mera desobediência. Deus proibiu, o homem desobedeceu, e agora Deus, em razão do pecado do homem, da desobediência do homem, em razão dessa ação do homem de desobedecer a ordem divina, Deus, então, teria de matá-lo. E como é que se daria essa morte do homem? Então, se daria no processo, primeiro, Deus expulsa o homem do Éden, para o homem se tornar um peregrino sobre a terra, ficar sofrendo a dor, a angústia, a lágrima, e então esse homem viria a sofrer a morte física, e no último dia, a morte eterna. Tudo isso por causa de quê? Como diz esse primeiro grupo de teólogos, em razão da desobediência. Deus falou para o homem não comer, o homem desobedeceu, comeu do fruto, e Deus agora iria punir o homem com esse castigo. Bem, se for dessa maneira, esse relato implica algumas consequências, entenda isso. Tudo o que você afirma tem consequências. Ou seja, se Deus, que é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, importante, ele sabia que o homem havia de desobedecê-lo, e Deus sabia antes mesmo de criar o homem, pensem nisso. E não há pessoa alguma em São Juízo, ou com o Juízo São, que vai dizer que Deus não sabia, porque aí você estaria agora negando um atributo incomunicável de Deus, que é o atributo da sua onisciência. Deus é sabedor de todas as coisas. E isso pelo simples motivo, que se o tempo e o espaço, eles foram criados por Deus, logo, Deus é maior do que o tempo e o espaço. Deus estando fora do tempo e fora do espaço, ele conhece todas as coisas, porque ele transcende o tempo, ele transcende o espaço. Então, Deus sabendo que o homem haveria de comer do fruto, haveria de desobedecer a ordem, mesmo antes de o homem ser criado, Deus cria o homem, coloca lá uma árvore, traz a ordenança, a lei, a ordem para o homem não comer, sabendo Deus que o homem haveria de comer, só para depois matá-lo. Isso não faria de Deus uma pessoa maliciosa, um ser malicioso, poxa, um camarada que traça um destino fatal para o homem, Deus sabia que o homem seria fraco, seria insuficiente, que o homem comeria do fruto, um fruto qualquer, um fruto banal, mas só porque o homem desobedeceu, Deus colocou como uma prova, como um teste, mas um teste, cujo resultado Deus já sabia de antemão. Se assim fosse, qualquer pessoa, certamente concluiria que Deus seria um Deus mau, um Deus cruel, um Deus perverso, e certamente, para ele ser Deus, ele não pode ter tais atributos. O Evangelho da Bíblia declara que Deus é bom, que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. E, portanto, essa compreensão, essa interpretação, ela está colocada de lado como sendo uma interpretação equivocada. Mas logo surge um segundo grupo de teólogos, que vão dizer, não, não, não é bem assim, não é que Deus ameaçou, não é que Deus só queria testar, é verdade, eles vão dizer, é verdade, que Deus não ameaçou o homem, que Deus apenas advertiu o homem com respeito ao fruto, porque esse fruto, diz o segundo grupo de teólogos, continha um elemento venenoso dentro dele, chamado mal. Ou seja, se o homem comesse aquele fruto envenenado, o mal, enquanto uma substância, nesse fruto, haveria de contaminar o homem. Então Deus estava dizendo, olha, seria mais ou menos assim, um pai pega um bolo, bem confeitado, daqueles de antigamente, que hoje não existe mais, cheio daqueles grãozinhos coloridos, aquelas esferazinhas prata, que colocava em cima do bolo, os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo, aquele bolo bem atrativo, e colocasse veneno dentro dele, e colocasse no meio de uma mesa, e dissesse para o seu filho menor, seus dois filhos de cinco, seis anos de idade, dissesse, olha, papai vai sair, mas não coma desse bolo, porque ele está envenenado. Não seria isso, porventura, um engodo? Como é que você faz, quando você quer pegar um rato, que está na sua casa, correndo, você faz um engodo, você pega uma ratoeira, arma a ratoeira, e coloca o que lá? Um pedacinho de queijo. Você sabe, que o rato virá, no faro, no seu faro, e quando ele então, chegar, que ele colocar os dentinhos no queijo, a ratoeira, desarma, e mata-o. Então, por que que Deus faria isso com o homem? Não é? E a primeira argumentação nossa contra esta ideia, que para nós também não favorece a compreensão do significado da árvore do conhecimento, do comer do seu fruto, das consequências do pecado, é o fato de que no universo não existe nada que possa ser identificado com o mal. Nós concluímos filosoficamente dizendo que o mal não existe. Aí a pessoa vai agora, a loucura, o delírio, como que o mal não existe? Estamos vendo 24 horas todos os dias, você vê a pessoa, o pai que mata o filho, o filho que mata o pai, o assassino, o genocida, e assim, o ladrão, e etc, o maldicente, e etc, Nós vemos tanta miséria no mundo, como pode o mal não existir? Então, veja bem, nós entendemos que o mal não existe enquanto coisa criada por Deus. Ora, se nós entendemos que tudo o que existe foi criado por Deus, logo para haver uma substância chamada mal no universo, deveria ter sido criada por Deus. Deus criar um veneno capaz de matar espírito, alma e corpo do ser humano. Seria Deus fazer uma criação boa, mas vou colocar um veneninho aqui para o homem, se o homem comer, ele se dá mal. Como nós vimos há vários textos bíblicos, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 31, quando diz, e viu Deus, que tudo quanto havia criado, era muito bom. Então, nós estamos no exato momento, aqui no livro, em que nós estamos discutindo, essa questão do mal, enquanto sendo, não sendo uma substância, não sendo um elemento, não sendo uma criação, não sendo um espírito, mas estamos defendendo que o mal, é simplesmente a ausência, do bem. Ou seja, quando você se afasta do bem, você está suscetível, não é, agora, a pensar egoisticamente, e dessa maneira, proceder contrário, às leis de Deus, à lei da natureza, à lei da vida, e então, cometer e praticar, aquilo que é contrário, à vontade de Deus, aquilo que é contrário, à vida, e portanto, o mal, que é chamado de mal moral, não é, o mal moral, porque o que existe, de fato, é o mal moral, porque só para o homem, que tem, que é dotado de moral, pode haver o mal, não é, por exemplo, um cachorro, um gato, um cavalo, uma vaca, um macaco, uma onça, para esses animais, o mal não existe, de fato, ou existe, existe uma árvore, lá no meio do mato, na floresta, em algum lugar, em que o animal coma, e fala, agora ele é participante do mal, porque comeu daquele fruto, não existe essa ideia, o mal é uma questão, totalmente ética, é uma questão, da moral, e moral e ética, somente o homem, um ser inteligente, ele é participante, desses atributos, portanto, vamos seguindo aqui, no entendimento, página 61, no último parágrafo, quando diz o mal, vírgula, consequentemente, acompanhe no seu livro, como nós já falamos, bastante sobre isso, eu vou fazer uma leitura, um pouco mais rápida, tá, diz assim o texto, o mal, consequentemente, não existe, enquanto coisa, enquanto substância, enquanto criação, não existe, em todo o universo criado, alguma coisa, chamada, mal, o mal, é a ausência, do bem, assim como a morte, é a ausência, de vida, o frio, é a ausência, de calor, as trevas, a ausência, de luz, mal, morte, frio e trevas, não possuem substância, não são criaturas, que existem no mundo, se houvesse, tais substâncias, bastaria, que Deus, as banisse do universo, e tudo, estaria resolvido, ah, nós chegamos aqui, no ponto, de uma discussão, maravilhosa, olha o argumento, que se traz, nesse livro, que o autor, traz, nesse livro, se houvesse, no universo, o mal, enquanto uma substância, qual seria, a solução, para o problema, do mundo, não é, imagine, que você, na sua casa, é, descobre, que, o seu filho, foi, foi, foi picado, por um inseto, uma coisa, ficou muito doente, aí depois, a sua mãe, ou a sua esposa, ou você mesmo, ou alguém, foi picado, e vai ficando, muito doente, logo você fala assim, deve ter alguma coisa, nessa casa, que está, um inseto, que está, picando as pessoas, né, aí o que você faz, você vai procurá-lo, e quando você, o encontra, você mata, e aí está resolvido, o problema, não tem mais problema, então, para, se fosse o caso, de um mal, ser uma coisa, ser uma substância, olha, bastaria que Deus, eliminasse, esse mal, do universo, e tudo, estaria, resolvido, alguma vez, vocês já se perguntaram assim, puxa, por que que, o Deus, que o mal, destrua tantas pessoas, tantas coisas, por que que Deus, não intervém, e não resolve, logo, o problema, da humanidade, já se perguntou, por isso, teologicamente, você poderia dizer assim, olha, veja, teologicamente, seria assim, bem, Deus, não resolveu o problema do mal, até então, vamos colocar, até Cristo, porque havia toda uma economia, toda uma obra, que deveria acontecer, sendo desdobrada, passando, pelo homem, no estado de inocência, pelo homem, no pecado, depois, pelo homem, na lei, até que, o homem, pelos profetas, e depois, viesse o Cristo, e tudo estaria resolvido, inclusive, foi isso, que os discípulos, pensaram, né, o Cristo chegou, o Messias chegou, então, agora, tudo se resolverá, e Cristo morre, ressuscita, acende aos céus, e o pau, continua quebrando, aqui embaixo, não para, ah, não, é porque tinha que pregar, o evangelho, a todo mundo, e aí, viria o fim, já ouviram também, esse argumento, é bíblico, é um texto bíblico, é Mateus capítulo 24, salvo engano, versículo 15, e o evangelho será pregado, em todo mundo, e então, virá o fim, tal, aí você vai encontrar, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo dizendo, que ainda no seu tempo, o evangelho, já havia alcançado, todo o mundo, o evangelho, tinha chegado, aos confins da terra, que seria, o império romano, não é, aí, alguém pode falar, não, mas é porque, chegou a todo o mundo, conhecido, do dia então, não é, e aí sim, já se vão, dois mil anos, e me parece, olhem para mim, eu falo grosso modo, tá, de maneira geral, sem entrar muito nos detalhes, não vemos, não temos, não vemos, que está muito perto, do problema se resolver, vocês percebem que, é, lógico, alguém vai dizer, não, Jesus está voltando, pode voltar amanhã, para resolver o problema, mas de que maneira, ele resolverá o problema, essa é a grande questão, e se ele pode vir amanhã, e resolver o problema, por que ele não resolveu ontem, qual a ideia, pessoal, nós temos que perguntar, não tenha medo de perguntar, porque se não, está questionando, não é a Deus, você está questionando, a teologia dogmática, que ensina, que o pecado, que o mal, é uma coisa, no universo, poxa, por que, já se vão, dois mil anos, depois da morte de Jesus, e nada acontece, não te passa, isso pela cabeça, o problema, que nos ensinaram, a ter a fé em Jesus, a fé na sua vinda, sem nunca perguntar, nada, e ficar só ali, como, ovelhas, no sentido, ateu da coisa, na ignorância, na tolice, não, nós precisamos, ter uma fé clara, esclarecida, uma fé capaz, de ser defendida, Pedro diz, que nós devemos, fazer uso da razão, para defender, a nossa fé, com sobriedade, com mansidão, poxa, dois mil anos, e nada, poderia ter, resolvido o problema, já, há mil anos, não é, cinquenta anos, atrás, porque se o problema, é o mal, Deus vem, pega o mal, a coisa, e tira, tudo estará feito, tudo estará, resolvido, ah, pastor, mas é porque, Deus é, Deus é longânimo, ele é longânimo, para com você, hoje, e para amanhã, os que nascerem depois, deixará de ser longânimo, quando ele voltar? Temos que pensar, essas coisas, e perguntar, essas coisas, imagine vocês, que, seria mais ou menos, um Deus sentado no trono, imagine você, se você conseguisse sair da terra, e ficar num plano mais alto, olhando, todas as misérias na terra, as coisas acontecendo, você tendo todo o poder, de falar assim, puxa, o problema é só aquela arvorezinha, que está ali, é aquele mal, que é uma coisa, aquela substância, bastaria uma ordem divina, e esse mal desapareceria, e ficaria somente a criação, pura, e liberta do problema, mas não, parece que ele fica lá olhando, segundo, esse entendimento, essa interpretação dogmática, olhando, parece que ele está gostando, do sangue correndo, da coisa acontecendo, e como ele não é temporal, ele é eterno, vocês homens que se danem, não é um problema meu, eu sou eterno, e tem teólogos que dizem, não, mas é isso mesmo, Deus não sente essa coisa, que o homem sente, porque ele é maior, do que o tempo, é, mas isso fala de um Deus, insensível, ao sofrimento humano, e jamais podemos crer, num Deus, que é insensível, ao sofrimento humano, seria mais ou menos assim, para vocês entenderem, basicamente, como a maioria dos crentes, colocam a culpa, em Satanás, como falamos no primeiro tema, tratado neste livro, eu pergunto para vocês, se Deus hoje, pegasse o diabo, pelo colarim, o Satanás, o Lucifer, tirasse, né, e colocasse ele, num tacho de fogo, e ele virasse, só uma fumaça, acabou, está destruído, o problema do mal, estaria resolvido, na terra? É a pergunta, você ficaria bom? Você deixaria de ser, maldoso, paurador, invejoso, avaro, impuro, porque o diabo, não existe mais? Você ficaria santo? Ou será que, a ideia do diabo, não é exatamente, a pulverização, desse espírito, de rebelião, contra Deus, de egoísmo, em relação a si, e, portanto, de maldade, em relação, a criação de Deus? Então, nós temos que, que pensar isso, se o mal, fosse apenas, uma coisa, uma substância, Deus tiraria, e tudo estaria resolvido, eu não tenho como, explicar, com maiores detalhes, agora, em razão, até porque o tema, foi por uma discussão, diferente, diferente, mas, todo o problema, está exatamente, na liberdade, que Deus deu, ao homem, ou seja, o homem, deverá retornar, a casa do pai, em plena salvação, em plena reconciliação, com o pai, resolvendo o problema, da sua consciência, do seu coração, da sua alma, esse problema, de rebelião, o homem terá, essas coisas, passam, pela vontade humana, o homem, não é, um ser, autômato, não é, um autômato, não é, ou melhor, é, um autômato, não é, autônomo, tu seria, mais ou menos, uma marionete, Deus criou, o homem, autônomo, com uma lei própria, uma lei, de liberdade, o que, nós podemos, chamar, de livre, arbítrio, eu sei, que tem aqueles, que não acreditam, num livre-arbítrio, eu sei, né, há uma longa discussão, em torno desse assunto, mas, basta você ler a Bíblia, com paciência, e com, né, devagarzinho, e você vai encontrar, centenas e centenas, de vezes, Deus falando, no antigo testamento, no novo testamento, Deus chamando o homem, ao arrependimento, Deus chamando o homem, à consciência, Deus chamando o homem, a tomar uma decisão, lógico, que tudo isso, é possível, mediante a graça divina, a graça do perdão, a graça, não é, do arrependimento, mas, tudo isso, está disponível em Jesus, basta você se apropriar, ou seja, falar que o homem, que a salvação, do homem, que o retorno do homem, a casa do pai, passa pela vontade do homem, não é desqualificar, a soberania de Deus, não é desqualificar, a graça de Deus, não, Deus, já nos deu, diz o apóstolo Pedro, todas as coisas, que nos conduzem, a vida, e a piedade, para você entender, basta você, imaginar, uma situação, prosaica, então, imagine, que tem uma pessoa doente, muito doente, e ela está morrendo, a cada dia, e fatalmente, ela morrerá, finalmente, e alguém chega, então, descobre o remédio, da cura, e fala, olha, fulano, aqui está o remédio, o remédio, que vai te curar, é seu, estou dando, para você, fazer uso, desse remédio, para a sua cura, então, está dado, isso é graça, isso é graça, isso é amor, é misericórdia, não estou cobrando, nada, por esse remédio, é seu, você é meu inimigo, mas eu estou, eu quero que você viva, basta que você, beba o remédio, então, isso é graça, mas não passa agora, pelo doente, a decisão, de pegar o remédio, e tomar, e se ele tomar, com as suas mãos, o medicamento, deixa de ser graça, não, ele simplesmente está o que, se apropriando, da graça, de Deus, mas se o homem, falar, não, eu não quero esse remédio, porque eu não acredito, nesse remédio, porque eu aborreço, quem me deu esse remédio, esse homem fatalmente morrerá, não por falta, da graça de Deus, não por falta, da misericórdia de Deus, não por falta, do amor de Deus, então, as pessoas, quando falam de graça, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, muitos confundem, e pensa, que o homem, não deve, em nenhum momento, é, agir, em proatividade, em direção, a sua salvação, não, Paulo é claro, quando ele vai dizer, claramente, que nós fomos, crucificados com Cristo, isso é graça, eu nem lá estava, e ele efetuou, uma morte, que me alcança, e que me salva, entretanto, mais a frente, ele vai dizer, fazei, pois, morrer, a vossa natureza, terrena, ou seja, a graça, de morrer com Cristo, essa morte, de alcance, universal, isso é graça, agora, cabe a nós, o que, nos apropriarmos, dessa graça, fazendo, pois, morrer, a velha natureza, terrena, é Paulo, é ensinamento de Paulo, o mesmo que ensina, amplamente, acerca da soberania, de Deus, por exemplo, em outro lugar, Paulo vai dizer, que nós, devemos, desenvolver, a nossa, salvação, com temor, e com tremor, opa, peraí, se eu tenho, que desenvolver, a salvação, logo, a salvação, é um dom, mas, essa salvação, enquanto dom, precisa, de ser o que, desenvolvida, e a ordem, não é, ao Espírito Santo, mas, é ao homem, desenvolvei, vós, a vossa, salvação, é, por isso, que muitos, ficam, não, mas, o Espírito Santo, vai fazer a obra, não, com certeza, ele vai fazer a obra, pronto, isso aí, não tenha dúvida, só que, ele só concluirá, quando ele acabar, de moer você, de tal modo, que você vai, render-se a ele, no âmbito, da sua vontade, verdade, o Espírito Santo, ele vai criando, circunstâncias, permitindo, circunstâncias, para que você, vá, entendendo, que você, não é, tudo aquilo, que você, pensa, que você é, para, ir quebrantando, o nosso coração, ir quebrantando, a nossa alma, ou seja, eu estou, da condição, em que hoje, eu estou, positivamente, porque, Deus, tem, me disponibilizado, a sua graça, da salvação, mas, negativamente, eu estou, na condição, em que estou, por eu, não me apropriar, da graça de Deus, como deveria fazê-lo, ou seja, o homem, ele, não é um ser, inerte, não é um ser, que não participa, do processo, sim, ele participa, por isso, que Deus, te deu, a cada dia, ele te dá oportunidade, de você decidir, não é, quando você, ouve a palavra, você aprende, a vontade de Deus, você ora, a vontade de Deus, vem circunstância, na sua vida, o Espírito Santo, te faz lembrar, da vontade de Deus, da graça de Deus, que opera em você, do poder de Deus, que opera em você, e você decide, seguir ou não seguir, não é, sem razão, que um dos textos, mais icônicos, para entender isso, seria, Apocalipse 3, 20, quando o próprio Jesus, fala, a própria igreja, dizendo, eis que eu estou, a porta e bato, imagina, você chegando, na sua casa, e a sua porta, está trancada, seus filhos, sua esposa, trancaram a porta, o que você faz, fala a verdade, você fica, bem humildezinho, fala, tá bom, eu vou embora, se você, for um cara, mais violento, você mete o pé, e arromba a porta, se você, for, não tanto violento, você procura, um chaveiro, e manda abrir a porta, mas você vai abrir, e vai entrar, o pau vai quebrar, tudo bem, vai dar um problema enorme, mas você vai entrar, na sua casa, é uma questão, de honrar, na minha casa, que eu comprei, agora imagine só, o Cristo de Deus, em quem, todas as coisas, existem, se movem, e subsistem, tudo nele, ele diz, eis que eu estou, a porta e bato, falando isso para mim, para você, sobretudo, para a igreja, de Jesus Cristo, esse texto, Apocalipse 3,20, pode até ser aplicado, aos não crentes, porque o Senhor, bate a porta de todos, eu acredito, mas, é um texto, que está sendo direcionado, a igreja, porque a própria igreja, de Jesus, do século 20, 21, fechou as portas, para o Cristo de Deus, ele fala, olha a condição, de vocês, pobres, cegos, nus, miseráveis, famintos, desprovidos, eu quero entrar, no coração, de vocês, então, eu estou batendo, a porta, chamando, clamando, aí imagine só, você lá de dentro, você calvinista, daqueles doentes, extremistas, responde, para ele, Jesus, olha, fique tranquilo, Jesus, que tu farás a obra, ele diz, eu estou abatendo a porta, se alguém ouvir, a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e se eu entrar, em sua casa, eu vou cear com você, vamos armar, um banquete, uma mesa, repleta, plena, de gozo, de alegria, de satisfação, de vida, de graça, como explicar isso, eis que eu estou, à porta e bato, isso só pode, significar, que você pode, ouvir a voz dele, e ouvindo, você pode, ainda, não abrir a porta, ou ouvindo, você pode, abrir a porta, ou pode, não abrir a porta, então, o simples fato, de ele bater a porta, querer entrar, e cear com você, isso é graça, então, Deus, ainda, não resolveu, o problema, da humanidade, como diz, o apóstolo Pedro, não é, ele, o Senhor, ainda, não cumpriu, a sua promessa, porque, ele é, longânimo, para convosco, não querendo, que nenhum de vós, se perca, mas, que chegueis, ao pleno, conhecimento, da verdade, a plena, experiência, da verdade, ou seja, o problema, do mal, na humanidade, passa, pela vontade, do homem, é certo, que eu, acredito, em tudo, que eu já li, que eu, já refleti, que em algum, momento, Deus, vai acelerar, o processo, porque, do contrário, vai ficar, uma coisa, interminável, não acabará, nunca, em algum, momento, o Senhor, vai intervir, na história, mas, de que maneira, ele vai intervir, estreitando, não é, as nossas, experiências, humanas, a partir, daquilo, próprio, que nós, fazemos, permitindo, é, que as coisas, aconteçam, como, deveriam, não fosse, a graça, maior, e a graça, como, posso colocar, a graça, comum, de Deus, a todos os homens, lembra, de Apocalipse, capítulo 7, quando fala, de quatro anjos, segurando, os quatro ventos, da terra, para que nenhum, vento, soprasse sobre a terra, imagine, só, se a terra, estivesse, entregue, às nossas mãos, homens, já, teríamos destruído, há muito tempo, sim ou não, mas, há quatro anjos, é uma figura, é um símbolo, quatro anjos, retendo os ventos, segurando, é a graça divina, dizendo, não permita, que as coisas, aconteçam, como deveriam acontecer, é Deus, dando tempo, não é, é o que Paulo, vai dizer, também, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, não é, que Deus, está, aguardando, não é, dando tempo, ao homem, para que o anticristo, o espírito, o anticristo, se manifeste, só, na ocasião, oportuna, que Deus, assim, permitirá, que aconteça, quando, então, Deus, for acelerar o processo, é simples, é só Deus, começar a falar assim, olha, pode deixar as coisas, acontecerem, como devem acontecer, pela própria mão, dos homens, aí, o círculo, começa a fechar, e aí, o sofrimento, virá, sobre a terra, princípio, das dores, grande tribulação, tudo aquilo, que é descrito no Apocalipse, vai começar, a mostrar para o homem, que o homem, não é, quando, os rios, forem afetados, não é, de maneira, a comprometer, a água potável, do planeta, hoje, você chega na sua casa, tem água potável, você abre a torneira, você lava a garagem, você toma banho, de meia hora, debaixo do chuveiro, e água correndo, água potável, não é, mas, e quando, então, essa água potável, começar a ficar escassa, pela ação e obra, do próprio homem, é Deus permitindo, para quê? Para que o homem, ao sentir sede, ele se lembre, que a sua força, o seu braço, a sua inteligência, o seu dinheiro, não é capaz, de matar a sua sede, e que a água, é um dom de Deus, é a graça de Deus, é Deus sendo, misericordioso, para que o homem, mas o homem, tem ido de encontro, as benesses divinas, destruindo, a própria criação, de Deus, e é nesse momento, quando essas coisas, começarem a acontecer, que o homem, vendo-se, totalmente, impotente, incapaz, ele se lembrará, do Criador, porque todo o nosso problema, é uma memória, escassa, né, o pregador, vai dizer em Eclesiastes 12, lembra-te, do teu Criador, nos dias, da tua mocidade, esse argumento, que estou trazendo, para os irmãos, é bíblico, Eclesiastes 12, porque o que vai acontecer, em grande escala, no mundo inteiro, para o homem, se lembrar, do Criador, e se voltar para ele, acontece, na experiência, individual, de todos os homens, simples, e anos, não está aqui na minha frente, não tem 35 anos, tem? 35? Olha como eu fui em cima, você tem cara de 35 mesmo, 35 é um camarada, novo, forte, viril, em termos, é, saudável, inteligência, uma inteligência, prodigiosa, uma capacidade, tremenda, de realizar, muitos feitos, está de boa, tranquilo, por que, que ele haveria, de se lembrar, do Criador? Por que, haveria, de se lembrar, lembra-te, do teu Criador, nos dias, da tua mocidade, aí, o jovem, quer saber de Deus, por quê? Ele quer, tomar o uísque, com água de coco, energético, né, Gilmar, o uísque de, de mel, da abelhinha, é, ué, por que o Criador? Para que o Criador? Eu tenho dinheiro, capacidade, força, tal, etc, aí, de 35, chegar aos 40, 45, 50, eu estou no 49, agora, em outubro, desse ano, o ano que vem, é 50, o Alexandre, chegará aos 50, no ano que vem, se Deus permitir, depois, eu vou contabilizar, só mais 10, 60, tá bom, mas, se Deus quiser, que eu viva, até os 120, viverei feliz, também, viverei feliz, né, mas, de todo modo, chega aos 60 anos, 70, 80, e o que, que a Bíblia, fala sobre o homem, quando chega aos 60, 70 anos, a vida do homem, sobe até os, 70, ou 60, o que passar disso, é, fadiga, e cansaço, uma coisa, nesse sentido, aí, então, chega aos 60, aos 70, se chegar com saúde, ainda está legal, mas, chega aos 90, então, o argumento do pregador, em Eclesiastes, capítulo 12, é, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham, os maus dias, então, os maus dias, chegará, a cada um de nós, individualmente, como chegará, a humanidade, coletivamente, e aí, o que que acontece, quando o camarada, chega aos 70, 80, ele passa a refletir, não tem mais aquela vontade, de tomar uísque, com água de coco, não que não possa, não é, não é essa a ideia, tá, só estou criando, uma situação, para vocês entenderem, já não pode mais, ao churrasco, comer aquela carne, que ele gostava tanto, as músicas, que ele ouvia, já, só traz agora, somente, nostalgia, tristeza, porque lembrar o passado, é sofrer duas vezes, porque o passado, que nos faz sofrer, as memórias tristes, nos trazem, maior tristeza, as alegres, nos trazem saudade, e não estão mais aqui, eu não posso, é tristeza também, saudade, é tristeza duas vezes, então, vai cabendo as forças, para se levantar, da cadeira, as pernas, já não tem tanta força, daqui a pouco, está usando, fralda geriátrica, isso se não vier, o Alzheimer, o mal de Parkinson, se não vier, a próstata inchada, se não vier, um câncer, se não vier, um derrame, se não vier, se ficar paralítico, paraplégico, sofrimento, e é nessa hora, que o homem, começa a perceber o que, que ele, não é nada, e aí, nem os filhos, mais, o pai foi muito bom, mas, agora, pai só serve, na época, da força, do dinheiro, depois, não serve mais, para nada, aí, o filho joga no asilo, ou então, vai cuidar dele, mas, aquele cuidado, com desprezo, a dificuldade, é muito difícil, eu peço a Deus, não permitir, que eu chegue, numa situação dessa, eu peço, Senhor, não deixa, se ele achar, que eu devo, por algum motivo, certamente, eu vou aprender, alguma coisa, mas, eu vou fazer, de tudo, para não precisar, eu quero ser, falar assim, eu vou me quebrantar, agora, quebrantar, agora, porque, um pai, sendo cuidado, por um filho, e o filho, empurrando o pai, reclamando, porque fez xixi, na calça, fez, não sei o que, está fedendo, tá, não sei o que, porque, não é fácil, vocês estão entendendo, agora, eu já vi, gente, cuidar do pai, muito bem, ou da mãe, eu já vi, mas, aí, é porque, o velho tinha dinheiro, aí, ele abriga, entre os filhos, para saber, quem ia cuidar, quando, o pai, e a mãe, na idade avançada, tem dinheiro, todo mundo, quer cuidar, e, eu me lembro, da situação, que tinha um homem, que tinha, muitos bens, o cara, era bem de vida, e chegou, numa situação, dessa, e foi aquela, briga, para cuidar, vai ser eu, não vai, brigar, vou já na minha casa, amanhã na sua, e puxava o velho, beijava o velho, abraçava o velho, aquela coisa, meu papai, para cá, aí, uns seis meses, brigando, descobriram, que ele não tinha mais nada, que ele tinha, aí, agora, foi a briga, foi para empurrar de volta, fica com você, não, você falou que você queria, agora é seu, e ninguém mais queria, para provar, o que é a vida humana, aqui na terra, as coisas são assim, desse jeito, não significa, que não haja aqueles, pouquíssimos, que cuidam com amor, cuidam com amor, com carinho, tem, mas os casos, são muito raros, então, assim como, o pregador vai dizer, antes que venham, os dias maus, e aí, ele começa, toda uma descrição, do declínio, da existência, não é, o homem, ficando cada vez, mais fraco, mais débil, debilitado, até a sua morte, esse dia mau, também chegará, a humanidade, e é nesse momento, de debilidade, que o homem, começa a pensar, em Deus, porque é o que resta, Deus, é aquilo, que sobra, Deus, é aquilo, que resta, lembra daquele texto, da mulher, do fluxo de sangue, o texto diz assim, que depois, de ter passado, por todos os médicos, e ter acabado, todos os seus recursos, buscou Jesus, não tem mais nada, para fazer, então, Jesus agora, Jesus é bom demais, ele é tão bom, que ele recebe a gente, do mesmo jeitinho, sem, não é, então, é isso que vai ser, não é, é assim que acontece, as coisas, as coisas, não se resolveram, em relação ao mal moral, não porque Deus, não tenha o poder, de resolver, mas porque Deus, deu ao homem, a tal da liberdade, faça bom uso, da sua liberdade, mas o mal mesmo, portanto, não pode ser o que, uma substância, uma coisa, do contrário, Deus resolveria, não é, no estalar de dedos, agora, eu pergunto, o mal, em relação, a sua vida, a sua, lógico, você não tem, o poder, de lançar, uma bomba atômica, na casa, da sua sogra, você queria fazer isso, mas, você não tem, esse poder, você também, não mata, o seu inimigo, você gostaria, de matar, ah, sim, porque, existem leis, que te impedem, você fala, poxa, eu não quero ser preso, então, eu não posso matar, de vez em quando, um camarada, perde o juízo, e mata, depois, quando cai em si, está preso, mas, como você é uma pessoa, mais equilibrada, você vai medindo, as consequências, imagina, se não tivesse lei nenhuma, que te impedisse, de matar uma pessoa, você não vai ser preso, nada, não vai ser nada, você é só matar, você teria matado quantos? pensa um pouco, nós somos contidos, por vários mecanismos, a lei humana, é uma delas, as consequências, as penas, vai nos impedindo, de fazer, o que nós gostaríamos, de fazer, não podemos, porque, melhor sofrer, a evícola do inimigo, do que, ele morto, e eu preso, na cadeia, eu sei que é um discurso, meio duro, mas, pensa um pouquinho, não é? então, eu pergunto para você, esse mal moral, dentro de você, você sabia que Deus, quer resolver ele agora? Que não é demora divina? Deus nunca demorou um segundo, para querer resolver, o seu problema do mal, no coração, não, Deus quer resolver agora, por que, que ele não resolve? Onde está o problema? Onde está o empecilho? Já ouviu alguém orando, Senhor, me transforma, já viu? E por que ele não transformou ainda, você? Você pede para transformar, eu já vi gente aqui na igreja, no Devap, ah, Jesus, me transforma, e passa um ano, passa dois anos, passa cinco anos, o camarada está piorando, está piorando, está piorando, piorando, não está, nem estável não, está piorando, aí, então, ou Deus não existe, ou ele é surdo, ou ele não quer, não, esse mal moral, dentro de nós, dos vícios, da avareza, da impureza, por que? Você já orou a Deus, Senhor, me liberta disso, e vai, não dá nada, dá nada, dá nada, por que não resolve? Não resolve, porque você ainda, não se decidiu, em se apropriar, da graça de Deus, no momento que você fizer, abraçar o Evangelho, e custe o que custar, a você, você sofrerá muito, porque o Evangelho, destrói, o nosso ego, destrona, o nosso ego, e não tem dor maior, do que a dor, do não ser, nós ainda estamos, nós temos muitas posses, estamos agarrados, estamos presos, o maior bem, para nós, é o que hoje? O maior bem, é o dinheiro, não tem coisa, mais preciosa, do que o dinheiro, faz um pix, para mim aí agora, é aí pessoal, fala a verdade, quantas famílias, são destruídas, por causa do dinheiro, casamento, destruído, por causa do dinheiro, morreu o pai, morreu a mãe, só ficaram os filhos, agora é hora, de se unir, fazer valer, o que os pais, ensinaram, não, vamos brigar, por causa de que? De uma casa, que depois que vender tudo, pagar os impostos, vai dar 70 mil, para cada um, e não vai dar um ano, 70 mil, vai acabar, você comprou um carro velho, esse carro deu problema, você vendeu barato, sobrou 20 mil, você pegou, falou, eu vou investir, vou virar agiota, aí você emprestou a jura, a pessoa não te pagou, e você é um banana, não teve coragem, de tomar o dinheiro do camarada, e acabou o dinheiro tudo, eu vi uma mulher falando, recentemente, num programa de televisão, que tinha ganhado, um milhão e poucos mil, de herança, e aí o camarada, falou assim para ela, assim, e hoje, o que você tem? Ela estava concorrendo, no programa, para ganhar um milhão, e ela fez menção, que tinha ganho, um milhão de herança, há alguns anos, e cadê o dinheiro? Você não tem mais nada, comprou uma casa, aí depois vendeu a casa, para comprar uma casa mais cara, e foi vendendo, e foi negociando, e o dinheiro vai desaparecendo, mas dinheiro é tudo, Deus é uma coisa, que ninguém está vendo, ora o dinheiro eu estou vendo, esse é o nosso problema, para falar do dinheiro, e a quantidade de outras coisas, nas quais estamos agarrados, fala a verdade pessoal, o problema não é só o dinheiro, o dinheiro é um problema, entre outros, ah, me transforma Senhor, me transforma, como se ele não quisesse, e você é o, bam bam bam, o santo, profundo, me transforma, é tudo o que eu quero, é, mas vamos, ler mais um pedacinho aqui, não vamos sair nem do lugar, onde nós começamos hoje, não é? Página 62, primeiro parágrafo lá em cima, o mal é a ausência do bem, assim como a morte é a ausência da vida, o frio é a ausência de calor, as trevas é a ausência de luz, mal, morte, frio e trevas, não possuem substância, não são criaturas que existem no mundo, se houvesse tais substâncias, bastaria que Deus as banisse do universo, e tudo estaria resolvido, por não compreender essa verdade, ou por não a admitir, é que há quem defenda a existência do mal, como algo necessário, para o cumprimento do propósito de Deus, como forma de explicar o porquê de sua atuação no mundo, até os dias de hoje, guerra, fome, mortandade, genocídio, lágrima, angústia, sofrimento, dor, teriam sido o único caminho possível, traçado pelo amor, que não teria sido capaz de vislumbrar outros meios, de ser glorificado, visão bem típica daqueles que não conhecem a Deus em Cristo, no antigo testamento, ou seja, sendo o mal uma substância, Deus o teria criado, e estaria a fazer uso de sua existência, da existência do mal, para fins do cumprimento de sua vontade e propósito, então qual que é o argumento, Deus falou, para eu ser glorificado, eu tenho que construir um veneninho, do contrário, eu não teria como ser glorificado, mas essa é uma visão equivocada, Deus o teria criado, e estaria a fazer uso de sua existência, para fins do cumprimento, de sua vontade e propósito, e tudo isso, baseado numa visão equivocada, acerca da soberania, de Deus, olha que é a questão fundamental, e tudo isso, a partir de uma visão equivocada, sobre a soberania de Deus, então estamos tocando aqui, num ponto fundamental, hoje mesmo, hoje, eu vi um, assisti a um podcast, não sei se o podcast é de hoje, mas é recente, de um pastor calvinista, dizendo que Deus, ele faz uso do mal, para alcançar o seu propósito, e que Deus fazendo uso do mal, não torna Deus mal, olha o argumento dele, porque Deus, porque Deus pode qualquer coisa, você não pode matar, Deus pode matar, e ninguém vai falar contra ele, aí ele foi citando, ele falou assim, quantos cachorros, gato, macaco, cavalo, bois, tinha dentro da arca, muitos animais, né, sim ou não, e quantas crianças inocentes, tinha dentro da arca, nenhuma, o pastor disse, Deus matou todas as crianças, porque ele é Deus, ele mata e pronto, e ninguém pode dizer nada, e ele salva o cachorro, a vaca, o jumento, o bode, o cabrito, a cobra, o camelo, porque ele quer, isso é uma visão equivocada, de um Deus arbitrário, que foi jogando, brincando com as vidas humanas, que ele próprio criou, então, é preciso entender a ideia, da soberania de Deus, Deus não precisa criar, esse circo todo, para ser glorificado, é verdade, que todas as coisas, cooperam para o bem, é verdade, que o mal, enquanto um mal necessário, faz parte, da criação, da história, de Deus, com a criação, mas não, que Deus, tenha decidido, por ele, ou criado, o mal, para ferir, a sua própria criatura, vejamos bem, a questão, da soberania, de Deus, seguindo a leitura, na página 62, terceira linha, de baixo para cima, diz assim, esquecem, que sendo Deus, soberano, pode muito bem, criar criaturas livres, capazes, de escolher amá-lo, ou não amá-lo, de servi-lo, ou não servi-lo, esse argumento, é tremendo, porque qual é o problema, do argumento, da soberania de Deus, os que defendem, a soberania, em tons, calvinistas, ele fala, olha, o homem não tem, liberdade alguma, por quê? porque se o homem, tiver alguma vontade, capaz de fazer, com que este homem, despreze a Deus, então, a vontade do homem, seria maior, que a vontade, de Deus, esse é o argumento, então, como só pode haver, uma vontade soberana, o homem não pode, ter vontade, livre, não pode, quem está entendendo, ou seja, ele só consegue, ver soberania, de Deus, se não houver, vontades, aí eu falo, não entendo, não entendo, se ninguém tem vontade, só eu tenho vontade, onde está a minha soberania, mas que soberania é essa, que se, se fundamenta, na incapacidade, dos outros, de se decidir em qualquer coisa, não há soberania, há imposição, há tirania, é um despótico, não há vontade, que possa confrontá-lo, agora veja bem, olha o que está sendo dito aqui, preste bem atenção, e entenda o pensamento, essas pessoas se esquecem, que sendo Deus soberano, e porque ele é soberano, pode muito bem, criar criaturas livres, capazes de escolhê-lo, amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo, ou seja, Deus faz criaturas livres, exatamente, porque ele é soberano, ele é livre, a ponto de criar, seres livres, capazes de, não desejá-lo, isso é soberania, isso é confiança, é conhecimento, Deus sabe, que o poder, do seu amor, é suficiente, para vencer, todas as vontades, não pela força, do braço, mas pela força, do amor, Deus sabe disso, está escrito, que, ao cabo, dessa história, todo o joelho, se dobrará, se dobrar, se todo o joelho, se dobrar, porque Deus vai colocar, uma pistola, na cabeça do camarada, não tem sentido, esse dobrar de joelho, não tem sentido, tanto é, que quando alguém, supostamente, confessa um crime, a base de tortura, se descoberto, essa confissão, não é válida, perfeito, todo o joelho, se dobrará, voluntariamente, em pleno reconhecimento, de que Jesus, é o Senhor, e toda língua, confessará, que Jesus, é o Senhor, o final, já está definido, pela soberania de Deus, porque Deus sabe, que Ele pode criar, criaturas livres, mas Ele sabe, que o seu amor, é suficiente, para atrair, todas as vontades, a Ele, para que a vontade, do eterno, prevaleça, sobre todas as vontades, Então, não é criando seres, sem vontade, que Ele se faz soberano, não, Ele se faz soberano, e porque é soberano, pode criar, criaturas livres, vamos continuar, para nós podermos, encerrar aqui, esse pensamento, somente, com esse entendimento, na página 63, lá em cima, somente, com esse entendimento, é que se pode afirmar, categoricamente, que Deus, é soberano, a soberania, para ser, de fato, soberana, não pode ser, restrita, a um único, modo, de realizar, a sua vontade, se Deus, só tem, uma maneira, de realizar, a vontade dele, que é, fazendo os seres, não livres, então, o próprio Deus, não pode ser soberano, porque Ele está restrito, a uma única maneira, de ser, ou de fazer as coisas, afinal, ser soberano, é ter, o poder, de realizar, o que bem deseja, de um jeito, ou de outro, segundo, o seu beneplácito, o fato, de o eterno, criar seres livres, dotados, de vontade, não significa, que Ele, não seja soberano, pelo contrário, se para Deus, é soberano, é preciso, que não haja, outra vontade, sua soberania, é posta, em desconfiança, pois Ele, só seria soberano, por lhe faltar, quem se lhe opusesse, e a falta deste, seria o reflexo, de medo, e covardia, do Criador, razão, porque não teria, criado, um ser dotado, de livre vontade, no entanto, muito mais, agora, se prova, a sua soberania, quando, ao criar seres, com livre escolha, o faz, na confiança, da força, do seu amor, de fazer, voltar para si, todos, os que um dia, decidiram, dele se separar, em suas consciências, eis, a soberania, do único, soberano, a vontade, do eterno, prevalecerá, sobre a vontade, da criatura, e a força, centrípeta, de sua ternura, vencerá, a força, centrífuga, da arrogância, humana, o amor, de Cristo, nos constrange, a força, centrífuga, para vocês entenderem, é, pensem, numa máquina, de lavar, não tem um momento, que você vai, centrifugar, a roupa, e o processo, de centrifugar, não é um giro, que se faz, lançando as roupas, para as extremidades, então, o movimento, e a força, centrífuga, é de afastamento, do criador, a força, centrífuga, do ego, me distancia, mas a força, centrífuga, é a força, de atração, trará o homem, de volta a Deus, centrípeta, desculpe-me, a força, centrífuga, de fugir, nos afasta, do criador, porém, a força, centrípeta, de Deus, no seu amor, nos trará, de volta, a ele, esse jogo, de forças, ele, ele só existe, mesmo, para o homem, Deus está, completamente, sereno, desde, antes de criar o homem, ao criar o homem, depois de tê-lo criado, neste momento, porque ele sabe, do final, de todas as coisas, o amor de Cristo, nos constrange, ele é soberano, porque ele pode, fazer um homem livre, e pode, tornar o homem, a si, não, por qualquer outro meio, senão, pela força, e atração, do seu amor, que maravilha, a soberania de Deus, fica muito mais gloriosa, agora, bela, porque antes, era só mesmo, um tirano, um déspota, dizendo, só eu posso, vocês não podem, absolutamente nada, então, Deus faria, se fosse assim, seria, um tanto de, autômatos, marionetes, na mão dele, mas não, é totalmente, o oposto, ok pessoal, próxima, quarta-feira, não é, vamos, não, vamos concluir agora, falta só um trechinho, bem pedaço, bem pequenininho, tá, bem pequenininho, página 64, diz, o mal, portanto, é, um estado, de consciência, consciência essa, que se privou do bem, por se afastar, volitivamente, por vontade própria, da fonte, de toda bondade, tão logo, o coração exótico, coração que saiu, né, coração que, se afastou de Deus, tão logo, o coração exótico, retorna para Deus, o simples movimento, em direção, a divina, e única essência, faz desaparecer, a ilusão do não ser, e a bondade, do supremo bem, preenche o vácuo, do nada, que até então, era tido, por uma consciência, no coração, digo, por uma existência, no coração, orgulhoso, do homem perdido, destruída a ideia, de um Deus, ou de um suposto, Deus caprichoso, mal, e poluto, voltemos, a árvore, do conhecimento, do bem e do mal, até aqui, o que nós fizemos, nós desconstruímos, as falsas ideias, acerca de Deus, até aqui, nós não asseveramos, que Deus é mau, não, não dizemos, absolutamente, que Deus, é malicioso, que Deus é perverso, que Deus é cruel, não dizemos isso, pelo contrário, nós apresentamos, os pontos de vistas, da teologia dogmática, que se fosse, fossem corretos, faria de Deus, um Deus mau, um Deus, poluto, um Deus, malicioso, um Deus cruel, um Deus, vingativo, mas, como tudo isso, é apenas, uma visão, equivocada, nós, vamos, a partir de quarta-feira, que vem, defender, então, aquilo, que todo mundo, quer saber, se a árvore, não era uma mera árvore, se a árvore, não estava envenenada, com o mal, então, o que é, a árvore, do conhecimento, do bem e do mal, então, a partir de quarta-feira, que vem, vamos começar, a construir, vamos mostrar, o que nós, entendemos, ser a árvore, do conhecimento, do bem e do mal, o que é, o fruto, da árvore, do conhecimento, o que é, o comer, da árvore, do conhecimento, e como isso, se deu, e como isso, continua a acontecer, até os dois de hoje, tá bom, espero por vocês, na próxima quarta-feira, não desanimem, e vamos, prosseguindo, tá bom, a próxima quinta-feira, oh, 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 oh. oh, 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 Obrigado.